Bem, voltamos, continuando no tema de eleições. 45.500 eleitores estão aptos a votar na 200ª e 20ª Zona Eleitoral que engloba os municípios de Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e também Vargem Bonita. Dois fatos chamam a atenção em Doresópolis e também em Vargem Bonita. Nesses dois municípios, o número de eleitores é maior do que o número de habitantes. Confira na reportagem com Simony Oliveira. No próximo domingo, 6 de outubro, 45.500 eleitores da 200ª e 20ª Zona Eleitoral de Piuí vão às urnas eleger vereadores e prefeitos dos municípios de Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. De acordo com dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria aqui na micro região de Piuí. São 23.220 eleitoras, o que representa 51,03%. Os homens são 48,94%, um total de 22.268. Doze pessoas, 0,03% não identificaram o gênero. Capitólio tem 8.318 eleitores. São 4.167, 50,10% mulheres e 4.150 homens, 49,89%. Uma pessoa, 0,01%, não declarou o gênero. No município de Doresópolis, 2.403 eleitores estão registrados no TSE. Desse total, 1.172 são mulheres, 48,77%, e 1.231 homens, 51,23%. O que chama a atenção em Doresópolis é que o número de eleitores é maior do que o número de habitantes. O município tem 1.461 habitantes, de acordo com o Censo de 2022, e 2.403 eleitores, uma diferença de 942 pessoas. Em Piuí, são 26.040 eleitores, 52,45% são mulheres, o que representa 13.659. Os homens são 12.373, 47,52%. Oito pessoas, 0,03%, não informaram o gênero. 5.973 pessoas estão cadastradas no município de São Roque de Minas, onde os homens são a maioria. 3.058, 51,20%. As mulheres são 2.913, 48,77%. Duas pessoas, 0,03%, não divulgaram o gênero. Já no município de Vagem Bonita, 2.766 eleitores estão aptos. 1.309 mulheres, 47,32%. E 1.456 homens, 52,64%. Uma pessoa, 0,04%, não identificou o gênero. Vagem Bonita tem situação semelhante a Doresópolis. O número de eleitores, 2.766, é maior que o número da população. Conforme o IBGE, os moradores de Vagem Bonita somam 2.158, uma diferença de 608 pessoas. Para o Tribunal Superior Eleitoral, o conceito de domicílio eleitoral envolve também o vínculo político, familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor com a localidade onde pretende exercer o direito de voto. Na prática, isso quer dizer que quem está morando em outra cidade, a estudo ou a trabalho, não está obrigado a transferir para aquela cidade seu domicílio eleitoral, se o seu vínculo afetivo, familiar, político ou outro é maior com o da sua cidade de origem.